Imagine um evento que mistura prestação de serviços, música e diversão. Sejam bem-vindos ao Circuito Verão! O SBT Interior percorre as maiores cidades do Oeste Paulista. Aproveitando o DNA de cada uma delas para realizar um evento para a comunidade. Os serviços disponibilizados gratuitamente para a população são os mais diversos, como a carreta de mamografia do governo do Estado, nutricionistas, dermatologistas, aferição de pressão, teste de glicemia, assistência jurídica, corte de cabelo, maquiagem, massagem, doação de mudas, adoção de animais, orientação em relação à prevenção de doenças, zumba, DJ, bandas e duplas locais. E para a criançada, palhaços, pintura facial, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. É um mega evento do bem, que faz a sua marca se aproximar do consumidor. Somando os eventos realizados nas três praças, o público passa de 10 mil pessoas. A entrega comercial contempla TV. Quase mil pessoas compareceram ao Pinheirinho, no solo sagrado, no último sábado, para prestigiar o Circuito Verão, promovido pelo SBT Interior. Web e Arena.